Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, como vocês podem ver, eu ainda tô de corativa na mão, tá? Mas, se Deus quiser, eu acho que até sexta-feira eu já retiro esses pontos. Hoje é... Se eu não tô enganada, gente, hoje é... Quarta? Quinta? Ai, não sei, eu vou chover direitinho. Bom, gente, como eu tava falando, hoje é quinta-feira, amanhã, gente, se Deus quiser, amanhã eu já consigo tirar os pontos dessa mão e já tô mexendo bem os meus dedos, só esse aqui que ainda não tá movimentando direito. Mas, se Deus quiser, assim que tirar os pontos, eu começo a movimentar a minha mão e eu vou mostrar pra vocês, gente, que eu tô com uma baguncinha aqui nesse canto, como vocês podem ver, ó. E por conta da mão, ó, vou mudar de assunto aqui, ó. Minha galinha engordou e abriu, gente. Olha isso! Olha isso! Descosturou todinha aqui do lado, ó. Mas, quando eu tirar esse ponto aqui, eu vou ver se eu costuro ela de volta, ó. Tá? Ela tinha que tá assim, ó. Igual as outras, toda gordinha, mas inteirinha, tá? Essa aqui também, ó. Tá abrindo. Ai, gente, desculpa aí pela brincadeira, tá? Mas é que eu não pude deixar de mostrar aqui, ó, como ela ficou, ó. Engordou que tá explodindo do lado. Mas, como eu tava dizendo pra vocês, eu tô em essa baguncinha aqui pra poder arrumar. Ali tem o tanquinho, tá? Como vocês podem ver. Tem umas banquetas ali que eu ganhei da minha patroa. Eu tô querendo fazer uma... Como fala? Uma... Não é ilha, é um... Ah, me fugiu o nome agora. E aí, eu vou precisar dessas banquetas. Eu vou estar usando essas banquetas. Então, eu coloquei ali em cima, tá? Pra não ficar em contato com o chão. E... Tanquinho, tem essas gavetas aqui que eu vou estar usando. Mas eu quero retirar essa bagunça daqui. E aqui dentro, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho essa parede aqui da... Aonde fica aqui o meu painel, ó. E aí, eu tô querendo pintar. Tem o meu som ali do lado, ó. Eu vou conseguir explicar muito pra vocês, porque vai acabar dando direito autorais no meu vídeo. Mas acho que aqui de fora eu vou conseguir tá mostrando pra vocês, ó. Vocês podem ver que lá em cima ele tá de cinza, ó. E como eu não tenho tinta, eu tô querendo passar massa corrida. Tá? Porque eu tô querendo deixar todo branquinho ali. Até por conta que acaba ajudando também na energia, né? Porque uma casa mais clara, você não... Acaba não usando tanta luz dentro de casa. E... É... Toda vez que tá falando aqui, ó. Periquito fica ali resmungando. E aí deixa a casa mais clara, né? Aí eu coloquei aqui a minha plantinha, gente, ó. Aqui, ó. Porque como choveu ontem à noite... Eu... Vou tentar pegar aqui, porque eu... Ainda tô com receio ainda de tá forçando essa mão, mas... Vou colocar de volta aqui em cima, ó. Que aqui que é o lugar dela. Ó. Aí eu coloquei ela lá fora ontem pra poder tomar chuva. Tá? Essa aqui também, ó. Essa aqui eu vou colocar de volta lá no lugar dela, mas eu necessito da outra mão. E essa mudinha aqui, ó. Eu mostrei pra vocês, gente. Ela era bem pequenininha. Olha aqui. Olha como está. E eu... Coloquei ela na terra, porque ela tava na água, né, gente? Ó. Ela tava dentro da água. Aí eu coloquei ela na terra. Ela desenvolveu muito, gente. Muito mesmo. Ó. Enquanto eu vou deixar ela aqui. Pra depois eu arrumar um lugarzinho pra ela. E... Mas é isso, gente. Tem muita coisinha aqui pra eu poder fazer. Tá? Eu tô... Como eu falei pra vocês, eu tô tentando mexer aqui. Mas eu não sei se eu vou conseguir mexer hoje. Eu vou tentar... Mexer amanhã. Depois vou tirar... Vou lá no postinho ver se eu consigo já tirar os pontos da mão. Apesar que eu só tenho o retorno dia... Cinco de março. Né? Mas... Ele falou que eu já podia ir no postinho na sexta-feira. Que ele me deu mais uma semana pra poder ficar assim. E... Pra poder ir lá ver se já tá bom pra tirar. E se... Tiver bom, eles mesmos já podem tirar os pontos aqui pra mim. É só eu tomar cuidado. Né? Pra não entrar sujeirinha no... No corte, né? No buraquinho do ponto. Mas eu posso tirar aqui no postinho mesmo. E aí eu tô querendo arrumar aquela bagunça ali, ó. Tá? Mas eu acho que eu vou deixar isso pra amanhã. Tá? E... E é isso, gente. Tá? Hoje não tive muita coisa pra mostrar pra vocês. Porque eu tô muito assim, sem ação. Tá? Ó. A outra planta também que eu coloquei na... Pra tomar chuva, gente. Ó. Tá? E... Mas é isso. Aí eu vou colocar elas... Tô colocando elas de volta, né? Porque elas se deram muito bem aqui, ó. Então, não tem o porquê eu tirar elas daqui. Tá? A minha outra eu vou pendurar ali, que é o lugarzinho dela. E esse daqui é... Acho que flor de maio que chama, né? E... Essa daqui ficou muito bem aqui, gente. Ela foi um galhinho só pra planteio aqui. Já tá o som lá. Espero que não esteja saindo aí pra vocês o barulho do som do vizinho barulhento ali. Mas é isso, gente. Eu, por enquanto, eu vou... O cavalo passando correndo na rua aqui. A gente vê de tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. E... Mas é isso. Eu vou... Finalizar o vídeo aqui pra vocês, tá? É só pra poder... Falar pra vocês o que eu tava querendo fazer. Foi praticamente conversar um pouquinho só com vocês. E... Se Deus quiser, assim que eu tirar esse curativo da mão, eu vou voltar à tona nos meus vídeos de novo. Vídeo de faxina. E... Rotina, né, gente? E mudança de rotina também, né? Porque... Quando eu já comentei... Acho que num vídeo anterior pra vocês... Que... Agora eu estou sozinha em casa, né? Agora vai ser só eu mesma, tá? Antes era só eu, porque... Eu não gravava o meu filho. Porque ele nunca gostou muito, então... Respeitar, tá? O espaço dele. E... Então... Eu gravava o vídeo só eu mesma. Mas agora é oficial, tá, gente? Agora eu sozinha. Porque, como eu comentei com vocês, ele está trabalhando, tá? Arrumou um serviço pra trabalhar fora daqui. E... Não compensa pra ele ficar pagando passagem pra vir todo dia pra casa. Então, ele fica lá mesmo no centro da cidade. E... Aí ele só vem em casa final de semana. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar, tá? As minhas plantinhas, como vocês podem ver, gente. Elas estão lindas, gente. Olha. Tá? Então... O vídeo de hoje foi mostrando as minhas plantas pra vocês. Tá? Eu sou apaixonada por planta. Ah... Aí, quem acompanhou o meu vídeo até final, deixa aí. Eu sou apaixonada por planta. Que eu amo, gente. São minhas companheiras do dia a dia. Então, eu amo cuidar delas, como eu amo cuidar de mim. Então, é isso. Olha. Coisa mais linda. Então, eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês com essa imagem maravilhosa aqui das minhas plantinhas. Tá? Eu amo gravar pra vocês aqui nesse cenário. Eu acho que fica tão bonito aqui. Tá? Fica bem claro, tá? Só aquela caixinha ali que vocês relevem, tá? Que eu vou pintar ela, mas eu coloquei ela ali sem pintar mesmo porque eu coloco produto de limpeza ali. Porque eu tenho um tanque de cimento aqui pro lado de fora. Então, ali fica meus produtinhos de limpeza, tá? Mas eu vou dar uma organizada, uma pintada nela pra ficar até mais bonitinho o ambiente. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Eu sei que é um vídeo curto. Foi um vídeo só eu falando aqui pra vocês. Mas eu convido você que é novo aqui ou caiu de paraquedas. Apertar nesse botãozinho e fazer parte do meu cantinho. E convido você também que já é inscrito a deixar o seu like, deixar o seu comentário. E um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.